I don't want to sing a song to you baby You know, the place is burning down E ae seus pulsos e lendonas do meu canal Trago para vocês, The Villian Este jogo é um RPG É o velho conceito do Diablo Telas travadas em personagem de 3D No caso, cenário 2D e personagem 3D Tem um nomezinho, esse estilo, só que eu esqueço Isométrico? Não, não é isométrico não Isométrico é como se fosse aquele de Castlevania Não sei, não sei Pronto, tá aqui galera The Villian, eu estou level 6 Peguei level 6 apenas jogando o tutorial Que é praticamente o início do jogo Onde você mata um boyzinho só para conhecer um pouco da história Eu nunca me importei muito com histórias de jogos online Eu acho até proibido Jogos online não devem ter história Jogos RPG principalmente Porque para mim o jogo tem que ser livre Para você voar na imaginación E é isso galera Existe Quatro classes Não existe sexo nas classes São travadas a Genderloca Existe o Ivoca Que é o mago Pode ver que é uma manguinha aqui Uma manguinha aqui Uma manguinha gostosinha Mas é muito pomposa O Berserker Que é o guerreirão Tankudo Dos espadonas Tá ligado? Ele usa uma dos escuros parece Tem o Shadowrunter Que é o assassino Arqueiro Barra arqueiro Que também é como se tivesse um chacrã misturado com a corrente do Ivo Corrente do Ivo E o Kananer Que é como se fosse Uma Eu não sei como é que se fosse o que Não é normal ver você ver jogadores assim Jogos RPG O classe Então vai para assim Tá ligado? Porque o Kananer Ele é uma classe Tá ligado? Tipo é um canhão Ele atira canhões Ou seja Ele atira bolas de ferro Ou seja Appellation E foi esse que eu fiz Minha Dragoa é uma Kananer Então vamos mostrar um pouco desse tutorial aí pra vocês Quer dizer Tutorial não caralho Eu vou já na cidade Vou fazer algumas quests Para ir demonstrando o meu jogo Aqui ó O Loading E galera Eu estou dentro do jogo Eu coloquei um estilo diferente Eu coloquei o estilo de RPG Mod De mouse De controle Ela solta essa putaria com o botão esquerdo Que eu não sei o botão direito Mas não sei o que é Spark Trap Deve ser para dar lentidão nos oponentes Quando eles estiverem entrando Esse negócio É feito aquele Efeito do Do Como é o nome daquele bichinho Do League of Legends Que soltam as bombinhas no chão Aí o cara Passando a história E causando dano E lentidão Pronto Em todo caso Vamos jogar Eu não Eu sou muito noob Eu não Joguei Muito tempo Esse jogo Então Eu simplesmente Joguei ontem Conversei com um parceirozinho meu Enquanto eu jogava Não tem nada aqui não Porra O que tu quer? Ah, para reviver Ela que me revive e cura Tá Eu não sei O que eu tenho que fazer E aqui é para teleportar Hum Eu acho que é isso aqui É isso aqui mesmo Completei a quest Vou pegar outra quest E deu o start Esse jogo Ele tem um sistema De auto-run Galera Tá vendo aqui Auto-run Eu amo esse sistema Pois o jogo Descomplica o jogo Ele Esse jogo É muito voltado Para o PVP Pelo que eu soube Olha Ganhei alguma coisa Agora não sei o que eu ganhei Vou botar para usar O que é isso aqui? Eu não entendi Porra nenhuma Eu tenho o meu familiarzinho Já viram o meu familiarzinho? Olha o nome dele E vamos lá Eu podia ficar apertando auto-run Para ir para essas quests Eu não sabia Vamos apertar logo Essa porra Acho que ainda tem quest Nele Ele está brilhando Eu sou esperto Eu não jogo Há 15 anos RPG Para não aprender as coisas não The Villain galera É um jogo Eu não estudei muito Para fazer esse vídeo Só estou fazendo a gameplay Não sei quem é Os produtores do jogo Quer dizer Não me importei ainda Quem produziu o jogo Mas eu juro a vocês Que se eu gostar do jogo Ele ganhar uma nota acima de 7 Da Dragoia Eu continuo jogando ele E farei série dele Tá ligado? Por isso Eu preciso que vocês Deem like nesse vídeo Eu só faço Eu só continuo os vídeos De De Jogos que ganham Pelo menos Pelo menos Uns 20 likes Se esse jogo Não ganhar 20 likes Olha galera O que é legal dele Ele não é Target Target lock Ele é um action Ele é Uma porra De um action É muito foda isso galera As skills Elas tem umas áreas E se você for bom de dedo Você alopra Meu velho Os hacks Aqui se fode Porque Os aimbots Geralmente Eles tem que ter Um sistema de target Lock Para fazer a apelação Do jogo Tá ligado? Eu só quero ver Como é que Os aimbots Os bots De gold Os gold farm Vão fazer Para Foder esse jogo E aí sempre arranja um jeitinho Mas Eu só quero ver Se eles vão conseguir Foder esse jogo Já que é um action Eu tenho que quebrar Essas barricadas Vamos lá Comprei Pronto Out to run Eu posso me movimentar O gráfico do jogo É muito bonito Simples Direto Tá ligado? Ele me lembra Aqueles estilos Mua Tá ligado? Tipo A pegada De fazer quests Aquele clima mágico Misturado ao sangrento Eu gostei muito Tá ligado? Vamos lá Provo to run Tá ligado? Eu realmente Eu estava Vocês vão ver Até o vídeo O vídeo polêmico Eu conversei até Um pouco sobre minha vida Eu fiquei até Relutando em importá-lo Por conta que eu conversei Sobre detalhes Ah cara Isso aqui não é para destruir não Porra Tu pensa que Tudo que tem no jogo É para destruir? Porra Aí é foda Caralho Tu é BR Vamos Vamos espiar O que é interessante galera Os personagens Eles tem essa barra De força Tá ligado? Desse vigor É chamado Existem skills Que gastam essa barra Tá ligado? E essa barra Enche E essas skills Que gastam vigor Elas causam mais dano Como isso aqui I'm in the shot Tá ligado? Ela é uma skill Mais forte do que a minha primária Que é a Canyon Blast Que não gasta nada Eu posso ficar Botar um hackzinho Deixar um macro E ela vai ficar atacando Tá ligado? A lá Mu Mu fazia isso Eu pegava a minha Elfazinha Botava ela na parede E Deixava ela Flechando A noite Todo dia E eu para Não vou fazer KS na minha E não faça KS no povo Pessoal Respeite Sejam BR Não sejam fracassados Quer dizer Se bem que O pessoal Geralmente Está associando BR a fracassado Olha Tem alguma coisa Que eu ganhei Os Delice Taxi Quer dizer Que eu estou ganhando Premiação Pelos dias Ah Eu posso trocar Pelas coisas aqui Eu vou deixar Juntar mais pontos Vou pegar Essa bosta Aqui Cutie Box 15 dias Deve dar alguma coisa Que tenha O assassino Em prática Aqui O assassino Esse jogo Não acerta Vai bombar Vai juntar De BR Uns amigos Meus já estão Marcando de jogar Vamos jogar Esse jogo Fazendo quests Juntos Vai ser algo Bem tenso Ele não é um jogo Que tem um story mod Pelo que eu estou vendo Muito forte Ele não é tipo Um Path of Zion Que tem uma linha Para seguir Que é o diabo Eita Tem quest Que eu vou fazer Aqui Olha Tomar Nesse aqui Ai caramba Ah Está somando Dá para lurar Lurar galera É quando você Pega Ah já fiz Estou parecendo Saitama Agora Desapontado Porra Já acabou É No caso Story mod Não é igual Ao diabo Eita Esse bicho Aqui É um boss Eu tenho uma skill Nova Vamos testar 3 Ah Caramba Toma Dando em área Porra Estou foda Não Tu não vai Tu não vai Tu não vai roubar Meu mocho Não Filho da puta Tu não vai Não Roubou Foi Ah Meu Deus do céu Roubou Não Se fode Aí Otário Ele Aparentemente Ele é como se fosse Mu Tá ligado Tem uma história Tem Mas parece que a história Não está me importando Muito não Porque os monstros Espalhados pelo mapa Parecia num MMORPG padrão Tá ligado Onde você pode Selecionar onde você Quer o parque Tá ligado A perto Está menor Tem os grupos de monstros Espalhados pelo mapa Bem interessante Tanto mesmo Hum 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 You're always welcome here You're always welcome here Ah Já escutei Caralho Eu adoro o alto run Olha o canezinho aqui Olha Ah Pra quem não sabe O nome do meu chá É Dragoa Sempre é Sai caralho Me deixa em paz Eu não quero te matar não Ah cara Tem um negócio aqui Vou salvar Vou salvar Essa linha aqui Ah Caralho Eu acho que você pediu Você da porra Ah Tem uns corpos aqui Sai Sai Caralho Eita porra O cá soltou um Especial aqui Velho Que que é isso Velho Tá peleixo Esse assassino de Invehível Velho Tá peleixo Peleixo Caralho Velho Não pode apelar não Velho Ué Ué Obrigado 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 por ter Limpado a área Pra eu pegar o cu Agora fica na merda Aí vai Eu vou na próxima crash Ah Ninguém aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Eita porra Ninguém tá agonizando Ainda aqui Pois é galera O jogo O jogo ele é bem legal mesmo Eu tô testando aqui Não é eu querendo Tuxar o saco Não Mas Ele realmente Ele tem uma pegada Bem legal Eu estou jogando Uma resolução de 2000 De 2k É uma resolução De 2000 e pouco Por 1444 Não lembro como é que era A pegada Tá muito bom Eu simplesmente Eu tô achando agradável Porque Não estou sentindo lag algum Eu tô vendo o jogo sendo Fluindo Sem problema algum Velho Eu realmente Estou impressionado Com a qualidade Não esperava que fosse Essa qualidade Desse jogo Meu maior medo Era Simplesmente Porra O assassino tá foda Caralho O meu maior medo Meu maior medo No jogo Era tipo Ele ser muito Padrão Tá ligado Eu não gosto De jogo Que você não tem liberdade Odeio jogo Que eu não tenho liberdade Que se meu personagem Parecer com qualquer outro Eu paro De jogar Não tem pra onde Aí é exatamente isso Eu vou jogar esse game Pra ver É assassino Também apelo Então Eu tô na esperança De ganhar níveis E ganhar pontos De perícia Para distribuir E o meu personagem Ficar diferente Né Deixa eu jogar Pra parar logo Essas bochas Que eu não vou usar E fica só Aglomerando aqui Essa porra Não é pra usar não É pra usar Hummm Level 10 Eu uso esse baú Geralmente Esses baúzinhos Galera Esses baúzinhos São geralmente Algumas coisas de cash Que o jogo De spawniliza De graça Só pra que você Vicie Que nem crack Você vicia E fica dependente E se fode Depois pra comprar Jogo Filho da puta Sistema de crack Não jogo Jogo não Aí é foda De vídeo Sistema de crack Velho Quer deixar O jogador Cracudo Porra Filho da puta Olha Quero matar Tudo Toma 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 Ó galera O jogo Tem até Sistema Que é De Áreas Tá ligado Pra facilitar Jogadores Retardados Os mobs Geralmente Eles tem As skills Em área Elas Tá ligado Mostram O demarcador Da skill Que vai pegar Aí você Pode esquivar Antecipar Você não Precisa levar O golpe Só Ser Muito Retardado Pra levar Entendeu Ai caralho Já deu Respaw Ai caralho Pelo menos Isso Não Quero Que o jogador Espere Muito Na hora Que eu Matei O mob Já deu Respaw Em menos De 10 Segundos Entenderam Galera O jogo Ele Simplesmente Ele É Action Tá ligado É Um sistema De Diablo Com Action Isso É bom Porque eu Não queria jogar Um jogo Que seria Igual a Diablo Diablo Pra mim Nunca mais Eu compro Eu já Jovei Diablo Apesar Disso Nunca fiz Vídeo Eu tenho Conta De Diablo De Diablo Nunca fiz Vídeo Nunca me Interessei Em Fazer Vídeo De Diablo Mas Eu acho Que em breve Vou fazer Só Pela Zoeira Tá ligado Em nome Da zoeira Eu vou Fazer Vídeo De Diablo De Diablo 3 Em nome Da zoeira Só isso Né Tem que o gameplay Pra mostrar nada Que o jogo já é velho Derdou no passado Pô Passar do caralho Esse jogo já tem dois anos Com mais Deve ter três agora Tem um negocinho aqui Tem um negocinho aqui Licença pessoal Licença Vocês vão querer me matar Se vocês quiserem me matar Eu vou ter que matar vocês Aqui Quebrado Ficou logo traumatizado Eu não saio mais Olha Tá vendo Aperta no espaço Ele dá esse dash Zinho Dash Zinho Pra fugir É filha Ah não Negue Tem que roubar O que é isso aqui? O Jesse Ring Anel Eu não posso usar Por quê? É de Crash Man Eu adorei esse Autorun Já tava com saudade Esse Autorun Eu vim conhecer ele No primeiro jogo Que eu conheci Se o Autorun Foi o O Atlantica Online Tá ligado? Que exatamente Tem essa classe Do Kanon Eu me apaixonei Por esse Autorun Eu pensava Não Autorun é coisa de noob Tem que ser Jogador Tem que correr Até lá Até o objetivo Mas não galera O negócio do jogo É deixar menos cansativo De você Virar o jogo Para o que realmente importa Eu gostaria que eu fosse Como você Eu gostaria que eu fosse Como você Até a próxima Eu espero Só tu Tinha 3 Quash Só tu Só tu Tinha 3 Quash Só tu Tinha 3 Quash Só tu Eeeeh Pra você também Eeeeh 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 Vamo lá Até aqui Eita porra Eeeeh Eita que esse jogo Vai me dar muita paixão Eeeeh Isso Eita todo mundo Eita todo mundo Aqui Não tem o vigor É filho da puta Juta todo mundo Aí Isso É pra quebrar Pra quebrar Pra pegar Pra pegar Pra pegar Pra pegar Pra pegar Eu senti um lag aqui Eu adoro o jogo Desen... Cachorro do mal Eu adoro o jogo Overpower Strong belt Sai cachorro do caralho Sai cachorro do caralho Que esse aqui Cachorro do caralho Ai Que esse aqui Eeeeh carinha Beleza Boa Tá fazendo o que aí Tá vendo? Tá vendo? O cristalzinho é muito bom. É ó, igual... Igual o Logo, aquele personagemzinho que joga as bolinhas no chão lá, as bombinhas e causa lentidão e dano ao mesmo tempo. Eita boss forte, ele teleportou! Eita boss forte! tá porra, cadê o respawn boi vei, não dá pra eu ficar aqui dá pra deixar um macro aqui e o boneco matando o boi o dia todinho com skill diária tá bom velho, eu xp pra caralho aqui agora eu vou pegar ah velho, que massa pô, dá pra lurar valendo velho, faz um guerreiro aqui, um berserker faz ele juntando os bichos da área todinho, fica o mago, fica a porra do evoker, sai matando tudo e upando velho, vai ser essa minha manha que eu vou chegar a level máximo se por acaso eu gostar do jogo, eu só quero ver se há um diferenciável galera, eu jogo os games pelo diferenciável, eu quero ser diferente, se eu ficar com a bosta dessas skills sem eu ter alteração assim, eu poder escolher sei lá, a pegada do canhão que ela pega aí, eu não vou jogar não ah, tô entrando na cidade, o pessoal tá falando comigo, eu tô ignorando, porque eu sou muito foda, tá ligado o herói nunca fala, tem um cara ali, tá meio ruim, ah, já ganhei a minha primeira skill pra eu fazer um cabaré é, tem aqui ó, gunslinger, slinger, gunslinger, que é atira projéteis quando você ativa o movimento do big shot, sei o que lá, ah, entendi, quando você, né tem a parte do demoledor, que é desarmar, desativa inimigos com vários debuffs e ataques rápidos para eliminá-los, e o oportunista aqui já é outra subclasse na seta, que é no caso, esse aqui é o porto mista, ele é baseado em dano em área, pelo que eu tô vendo aqui ó, aqui ó, o videozinho tá indo aqui embaixo, ó, o gunslinger é a minha casa, olha, já ganhei o piercing wirewind, eu, a minha skill mudou, tem aqui em fox, fox mine, que é pra aumentar o vigor, custo, menos, acredito que eu não tenho mais ponto, por isso que eu não posso comprar nada o que está acontecendo aqui? o que está acontecendo aqui? Sai correndo e a boba... É sério... Fica na cabeça, é claro Pronto, fiz umas questzinhas aqui Ah velho, dá pra eu completar Que resenha velho Se eu clicar aqui, completa Ou é velho Vamos pra próxima Assim eu já testo a skill que eu ganhei Eu tenho uma solicita Eu não perguntei Não, não preciso de ajuda não E eu nem quero ajudar Eu vou fora que é mais forte E eu ganhei um palimão, um rifle mais forte E eu vou jogar isso aqui fora Que eu não junto lixa Olha, alguém me mata Onde é que eu organizo automático aqui? Que eu não sei É aqui Ih cara, abriu Aqui é o cash galera A lojinha, tá ligado? Tem uma loja pra comprar Tem esse pet aqui Essa aqui eu montaria Pela cara dela Não vou comprar cash Não vou comprar cash Porque eu não sei se o jogo presta Se o jogo prestar eu compro cash É Faz montariazinha aqui Não dá pra ver não Tem um lugar não pra ver não? Tem não Ó, essa fadinha que é de 7 dias Ela custa 1.350 Ou seja, você tem que comprar esse cash aqui De 20 dólares Que dá 100 conto Tá porra 100 conto de cash Ou seja O cash mais barato que você poderia colocar No jogo É de 7 dólares Não, 5 dólares Que é de 20 reais né Mas não dá pra comprar quase nada Que é 150 só pontos de cash Pô caralho Vai na quest lá Olha eu vou entrar na dungeon Uma coisa também que eu não gosto muito galera É quando o jogo se presa Se fica preso em dungeon Tá ligado? Eu odeio isso Eu não gosto, tá ligado? Esses action que Parece que o mapa tá aberto Mas chega um tempo, tá ligado? Que os jogadores são forçados a jogar em dungeon Não tem um mapa aberto de verdade Não Ué Ué Esse cara tá de amigo meu E aí cara Eu vou botar aqui Pai pelo amor de Deus Que porra Gostei viu Vé Poxi velho Ele tá atirando pra casa do caralho Quem foi? Que bug feia isso? Poxi ele atira Que merda velho Ele tá atirando pra baixo por que filho da puta? Poxi 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 Como é que é isso? Ele tá atirando pra baixo Poxi 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 Porque geralmente esses AI de ninjas concentrados, eles concentram no gabe. Eu adoro jogo em action, porque praticamente eu nasci pra jogar action, porque eu sou muito bom com isso. Obrigado Age of Party 2 por ter me deixado um jogador muito bom. Eu domino as estrelas, por causa de AI de um Fire 2. Caralho, acabou, acabou, acabou. Sai pro top. Hummm, talismã mobs. Eu não posso usar. Posso usar? Eu vou usar. Ah, a quantidade. Open box. Será que eu tenho? Ah, meu deus, já vi o que é isso. Ah, eu posso abrir. Ué. Uma carta. Tá. Uma carta. Megafone. Posso usar, cara? Ah, eu posso usar. Eu tenho uns sete dedos daquele negocinho lá. Tenho essa roupinha aqui, que é melhor. Então eu vou tirar daqui. Me dá um só. Deixa esse summon aí pra quando acabar minha fadinha. Acabar um ninja. E aí, seus bichão. Vamos lá. Eu quero vocês em arredo. Pode ser? Um dragãozão, velho. Passou um dragãozão ali, velho. Tá vendo ali? Ah, tem que abrir aqui. Me senti em Dungeon Siege agora. Dungeon Siege tem uma cena que você tá no cenário que não tem esses bichinhos que eles começam a dar respawns, né? Sai deles, se você não quebrar, ele não para de nascer. E aí, toma aí. Tá porra, foi um critical agora, viu? Agora eu vi um critical, viu? Vi um critical agora, viu? Ah, caralho, velho. Coisa linda, eu adoro. Oxe, eles são feitos de papel, velho. Que é isso. Olha, cara. Um agarro, ó. Parece que um dragãozão passou aqui, deu uma agarrada no chão, ó. Opa, dropou, 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 dropou ali! dropou um cinto que eu vou equipar e jogar fora, eu vi um item azul, será que foi isso aqui para o warehouse sete dias remote warehouse ou seja eu posso guardar itens daqui eu não estou, ou é que massa eu teleporto os itens para a minha warehouse mais uma vantagem dos cash e caralho já estou vendo que os cash aqui vão tirar onda eu ganhei foi essas porções aqui que não mexe com ataque e fisical ataque também é isso que dá não parece que são as porções de life não, são as porções de life encantada né é umas porções tunada, elas vem com uei, porções de life e mana com uei eita porra, caiu o dragão, caiu o dragão, vem cá dragão, aqui ó, vamos pra casa lá e criar um dragãozinho cala a boca cara, eu não vi a que te salvar não, vi ver o dragão, fode-se vocês seus problemas eu acho que isso aqui é para quebrar então eu acho que ele é um berserker no caso, ele é um berserker ele é um berserker, ele teleporta para dentro do cara e dá um skill de um dano absurdo ou seja galera, as 4 skills desse jogo foram feitas para causar dano em área absurdo esse jogo foi criado para ser rank slash, para ser brutal olá o boom, porra dentro da armadura que merda bora bora, bora, já que você tá querendo uma ajuda, eu vou dar uma ajuda pra vocês vamos lá bóblá, 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 bóblá ui fechou, fechou, fechou barato damos um skill aí, já tá ali ó Ah galera, para quem não sabe que não luto ainda, não é no mouse que se mexe não, eu posso mexer no mouse, mas eu estou mexendo no WASD, que no WASD eu me mexo melhor, porque eu já estou muito acostumado né, inclusive galera, eu jogo jogos de luta com WASD, sabe, eu também jogo WASD. Eu gosto de falar WASD, vocês já perceberam? Barrel Start, ou seja, começou uma batalha que me viram, me viram na batalha, começou a batalha e me avisaram que fez a batalha. Sai cara aí, vamos embora. Ah, cadê o dragão? Cadê o dragão? Só vim aqui para ver o dragão. Já bugou, viu? Ah, isso aí é um dragão? É, parece aqueles dragões de Brito of Fire, quem conhece a série do Brito of Fire? Quem não conhece, jogue. É muito da hora, o Brito of Fire 3 mesmo recomendo pra caralho. Eita porra, caí direto na armadilha do porra. A porra, o brito dele é brutal, ou seja, eu tenho que usar o espaço para esquivar dela. Porque o boneco, ele não esquiva a tempo. Não é não? Ó, ah, caralho. Ai, caralho. Mas isso não. Mas isso é plágio, isso aí é plágio. Sabe o que essa skill parece? A skill do Diablo. De Diablo, skill da... Ele trava o cara também. Isso é plágio, caralho. Isso da cadeia, porra. Fala pra morrer, plagiador safado. Joga, lixo. Ai, caralho. Ah, balecha. Plagiador lixo. Sai, plagiador lixo. Ai, cara, é ruim. Uuuuui. Estou correndo a uma maior. Uuuui. 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 Estou impressionado. Você absorveu a força da Prenix? Uuuui. Uuuui. Você absorveu a força da Prenix? Uuuui. O príncipe está desaparecendo. Eu acho que o Prenix estava mantendo ele mesmo. Oh, eu tenho uma forma demoníaca, velho. Que resenha, caralho. Que massa, velho. Olha, eu me lembrado, galera. Eu tenho esquecido. Ou seja, plagiário o sistema do Berserk mod do Silk Road. Tá ligado? Que tinha isso. Era muito foda. Tá ligado? O Silk Road, ele tinha uma barra de limite break. Onde o personagem se transformava no Oni. Tá ligado? Que é um demônio. E nesse personagem, ele ficava muito poderoso. Que aí, praticamente, causava o dano do dobro. Tá ligado? Praticamente, esses status dobravam. Tipo, se o Chris... Tinha, digamos, o dano de 10 mil. O dano virava 20 mil. Ou quase 20 mil. Tá. Alguma coisa aconteceu. Parece que bugou. Tá. E é isso, galera. Vou ficar por aqui. Fiz a primeira missão do jogo. Matei o primeiro demônio que esse jogo me manda matar. Descobri que vem um demônio. Olha. Eu sou um demônio. Ah, caralho. Como é que eu volto ao normal? Voltei ao normal. Que resenha, velho. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.